Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para trazer os rudimentos, a gente está estudando esses rudimentos juntos lembrando que os rudimentos são essenciais para nós brateristas, então dominem isso, façam com a mão direita, façam com a mão esquerda façam em diversas velocidades, isso vai te ajudar muito e não deixe de estudar com o metrônomo, o metrônomo é o nosso guia vai ser sempre o nosso mentor aí, legal? Então vamos falar hoje sobre drag, o que é o drag? Eu já falei lá no flan, eu tenho uma nota principal aqui, para eu embelezar, para eu deixar essa nota mais bonita eu vou colocar uma apogiatura, no flan você coloca uma, no drag você vai colocar duas, então é um toque duplo então é isso aqui, e não deixe de fazer o contrário lembre que a apogiatura nunca pode ser mais alta que o toque principal, não pode ser isso aqui não vai rolar, então esconde essa apogiatura, é só para embelezar, não pode ser mais bonita ou ter mais volume que a nota principal, de novo legal? Faça para você em 70 bpm 1, 2, 3, 4 legal, tá aí, esse é o drag, a gente usa muito dentro de virada, dentro das levadas e vai te ajudar muito no teu jeito de tocar, então bora lá estudar e bons estudos para você!